Hello everybody, aqui é o Teacher Lucas, esse é mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. Hoje é NEM 2020 Digital, texto. If women had their own currency, here's what it would be worth. Galera, só a ponto de curiosidade, tá bom? Antes da gente iniciar aqui, quando a gente fala currency, nós estamos falando de cédula, de dinheiro. Ok? Então, currency, moeda, dinheiro. Perceba que temos até aqui um exemplo disso, beleza? Como a gente sabe, nem todas as questões envolvem imagem, então se tem uma imagem, é porque ela está lá para te ajudar, pode ter certeza disso. Não vai ter uma imagem só para estar bonitinha na prova, fazer efeito, nada disso. Se tem imagem, ela é necessária para a resolução da questão. Então, fica a dica. Vamos lá. Ou seja, depois de uma garotinha perguntar ao presidente Obama, Por que que não tem mulheres nas notas, no dinheiro de lá? Ele falou que seria o quê? A pretty good idea. Seria uma ideia boa. Almost immediately of our fantasies came alive on the web. Então, depois disso, imediatamente, todas as nossas fantasias ficaram Almost immediately of our fantasies came alive on the web. What would, let's say, Ruth Bader Gamersers look like on a 20 bill? Where would we spend our Beyoncé 10 bills first? Então, logo depois disso, na internet, todo mundo começou a imaginar, né? Como é que seria isso, né? Então, ó, imagine ter a Ruth Bader Gamersers numa nota de 20. Onde é que a gente ia gastar a nossa nota de 10 reais, ou de 10 dólares da Beyoncé? Will our grandmas give us a Susan B. Anthony on five bills on our birthdays And tell us not to spend it at once? Então, nossas avós, elas não iam dar uma nota de 5 dólares com o rosto de quem? Da Susan B. Anthony, né? No nosso aniversário, para que não gastássemos tudo de uma vez. Então, foi essa fantasia que ele fala aqui, né? Das pessoas imaginarem de como poderia ser Caso tivesse figuras femininas nas notas do dólar. But then we remember. Mas aí, nós lembramos. Because of the weight gap, galera, palavrinha aqui importantíssima, ok? Weight gap significa diferença salarial, tá bom? A dollar for a woman is not the same as a dollar for a man. Ou seja, o dólar para uma mulher não é o mesmo dólar para um homem. Although, ó, presença de quê? De uma conjunção. Apesar. The true existence of the gender pays gaps widely disparate even among feminists. President Obama said in the 2014 State of the Union that women make only 77 dollars per year every year a man makes. Então, o próprio presidente falou que as mulheres realmente recebem 75 dólares do que um homem faz. Então, tem aí essa diferença salarial. Então, pessoal, o autor do texto indica o quê? Que o movimento feminista lutaria ardualmente em favor dessa ideia? Seria isso? Não. O presidente limitaria a impressão dessas imagens a apenas algumas notas? Não, até porque ele apenas falou que seria uma boa ideia. Então, em nenhum momento isso foi pra frente. A votação para a escolha de tais celebridades seria realizada pela internet? Também não foi isso. A disputa pela seleção envolveria tanto personalidades vivas quanto já falecidas. Também não. Lembrando que a gente está falando de fantasia. A garota perguntou para o presidente na época e ele disse que seria uma boa ideia. Mas em nenhum momento isso foi pra frente. Então, todas as alternativas que falem de votação, de cédulas que já estão sendo preparadas, automaticamente já seriam falsas. A nota com o rosto de uma mulher valeria menos do que a mesma cédula com o retrato de um homem. Essa seria a opção. Correto. E isso aqui está bem explicadinho. Quando ele fala, because of the way gap. Ou seja, por conta da diferença salarial. Então, no caso, a dollar for a woman is not the same as a dollar for a man. Ou seja, um dólar para uma mulher não é o mesmo que o dólar para um homem. Ok, pessoal? Letra E, alternativa correta. Galerinha, esse foi mais um XP Resolve de língua inglesa. Eu espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone.